Eu vou te dizer logo, Vinha Guil, daqui dessa casa eu estou querendo essa televisão. Eu vou querer só isso aqui. Só essa televisão. Foi o quê? Nessa casa eu não tenho nada, só meu espelho e minha cama. Que eu comprei, que eu tô até devendo. Duas coisas ainda faltam. Mas rapaz, meu pai construiu, eu vou levar tudo. A casa toda. A casa toda. Meu pai construiu, quem vai levar a casa toda é ele. Seu pai mesmo não. Pode brigarem, porque eu só quero só a televisão, só o que me interessa, a televisão. Eu só quero só a televisão. Só isso que eu quero. Eu vou até sentar. Deixa eu fazer esse tapete. Só poeira, pô, desse tapete. Só vou sentar. Ai, Maria. Não faz nada. Vocês que não fazem nada, eu já lavei, já limpei ali a cozinha, viu? O quarto eu já arrumei todo, já lavei os pratos. Se eu fosse você, você ia cantando lá embaixo, tá cheio de mato. Você não faz nada, rapaz. A semana de fazer as coisas é sua, essa semana é minha. Pode brigarem mesmo, porque eu só quero minha televisão, eu não tô nem aí. Por mim vocês brigam. Liga essa televisão, eu quero assistir. Não, não vai ligar não, porque ela é minha. Não vai ligar não. Só liga quando eu mandar. Ela é minha. Liga essa televisão. Não vai ligar, já disse que essa televisão é minha. É sua. Olha aqui, eu tô vendo, eu não dorme. E no meu espelho aqui, você também não se olha mais, viu? Eu vou botar as duas pra fora. Não solta as duas pra fora por quê? Eu vou botar as duas pra fora. A casa é sua. Tá com melhora de briga. A casa é sua. É? Meu pai quiser um. Sua mesmo não. Viu? Bom dia pra vocês. Bom dia. É porque a casa é sua. Tá onde o Scarlet? Tá louca? Eu não tenho bom dia não, pois. Pô, tem que ser. Eu quero ir na televisão. Você está brigando por causa de quê mesmo? Porque eu nem me enxergo. Porque eu vou carregar na televisão. Porque eu não me enxergo, você não dorme. Eu vou carregar minha televisão. Eu vou carregar minha televisão mesmo. Antes que ninguém liga isso aí. A minha cama que tá lá dentro, que falta duas parcelas, eu vou levar também. Só vou levar a televisão dela. Gente, eu quero saber vocês... Pô, levar minha televisão. Pô, levar meu filho. Eu quero saber. Você não está começando a copiar. Eu vou morrer, foi. Já levou a casa. Leva a casa da Sosta. Ele não é sua. Lenda. Pega aqui do clavizinho e carrega. Sume da minha casa. Eu morri. Ele falou que a casa era dele, que o pai dele quiserem. A senhora vai prestejar. O povo do seu pai não tem nada aqui não, meu amor. Porque eu não morri. Eu nem você nem ele. Olha a senhora vai prestejar. Passando o sexo do lambo na cabeça. Eu fui mandando pra casa do pai agora. Pois é. E se barbejar, você vai junto. Mas com a minha televisão na cabeça. Olha pra esse Carlos. Guiou a barriga a televisão tirando onda. Aqui dentro de casa, uma banhada de pressão. Vai, vai, Bruna. Entra perto do quarto. Olha pra isso. Olha pra Bruna. O estreno. Eu quero saber se eu tô morta pra você, está brigando pela casa. A gente leva os garfos também. O que é você, Paulinho? Olha pra mim. 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 Que infelicidade de uma mãe, rapaz! O senhor brigando, a mãe nem morreu ainda? É isso mesmo, irmã, né? Eu fui tudo brigando dentro de casa. Por causa de uma televisão, por causa de uma guarda. Eu morri, senhor! Quer dizer um papo pra peste do pai dele? Vou levar tudo. Tá tudo pra fora. E se eu fosse você, que ele tinha certo da minha casa? Eu acho que vocês tivessem, por favor. O que é? Passa aqui, Bruna! Passa aqui, Bruna! Passa! Sombra da minha filha, tome! Toma pra cá de teu pai! Injura! Eu nem me morri! Esse povo já quer me enterrar viva! Quer que eu dê uma versão e um infarto! Eu não preciso disso, rapaz! Olha assim que Deus me deu aí, ó! Quero bater os gargos dentro de casa!